É de manhã vou buscar minha flor A barra do dia vem O galo co-coroco é de manhã Vou buscar minha flor É de manhã, é de madrugada É de manhã, não sei mais de nada É de manhã vou ver meu amor É de manhã vou ver minha amada É de manhã flor da madrugada É de manhã vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela é uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela que o galo co-coroco Que o galo co-coroco Que o galo co-coroco Vai, Betânia É de manhã, é de madrugada É de manhã, não sei mais de nada É de manhã vou ver meu amor É de manhã vou ver minha amada É de manhã flor da madrugada É de manhã vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela é uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela que o galo co-coroco 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 É de manhã é de manhã É de manhã vou ver minha amada É de manhã flor da madrugada É de manhã vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela é uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada É mais que a madrugada É de manhã boa E foi por ela que o galo co-coroco Que o galo co-coroco Que o galo co-coroco Que o galo co-coroco Ei!